No extremo norte do país, a mais de mil metros de altitude, Castro Laboureiro tem tanto de selvagem como de belo. No planalto onde correm os cavalos garranos, encontra-se uma das maiores necrópolis megalíticas da Península Ibérica. Mas esta aldeia da rede de aldeias de Portugal deve a sua fama, sobretudo, a um embaixador de quatro patas, o cão de Castro Laboureiro. O cão de Castro Laboureiro é um mastinho, mais leve que os outros mastinhos, mais ágil, confunde-se com a paisagem, tem ajudado os habitantes da região nas tarefas do dia a dia, principalmente na guarda dos animais e das propriedades. Antes usado como proteção contra o lobo ibérico, o cão assume particular importância nesta zona inóspita, de onde há muitos homens emigram, deixando as mulheres como viúvas dos vivos. O cão acho que era quase um substituto, porque era o guardião, ao mesmo tempo para guardar o rebanho, que é a tradição deles, mas quando o homem emigrava era também para proteger a casa. As senhoras, quando os maridos emigravam, vestiam-se de preto. Elas deixavam frequentar ambientes de festas, para guardar respeito e era uma preparação para o pior. As mulheres deve-se a pródiga gastronomia local. Além do pão castrejo, ainda hoje feito no forno comunitário, destaca-se o cabrito de Castro Laboureiro e os bifes de presunto. O fumeiro é, de resto, uma das tradições mais bem preservadas da região. O fumeiro, o que tem de frente, é que trazemos as receitas, tal como a minha mãe nos ensinou e como eu aprendi a fazer este trabalho com a idade de 12, 13 anos. O mais genuíno não há. Muito bom. Mas nem só em património e material é rica esta aldeia do concelho de Melgás. Tal como a Igreja Matriz, a Ponte da Cava da Velha é uma construção romana alterada na época medieval. No Rio Laboureiro, há ainda quem pratique desportes aquáticos. São laivos de modernidade, numa paisagem que permanece quase intocada pelo tempo. O Castro Laboureiro tem muitas coisas únicas e a gente é muito acolhedora. Temos aqui uma gastronomia esplêndida. Eu acho que temos tudo de bom para os turistas nos virem visitarem. Música Música Legenda Adriana Zanotto